Oi, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, tá bom, meus amores? Meus amores, e hoje eu quero indicar esse canal aqui pra vocês, tá bom, meus amores? É o canal da Gisele Alcântara. Gente, o canal dela, ela fala sobre definição de cabelo, tá bom? Como vocês estão vendo, como finaliza meus cachos, ó. Arrume-se comigo, tá bom, meus amores? Hidratação no cabelo, tem rotina, meus amores. Uma manhã comigo, ó. Eu sei que vocês amam. Comprinhas, meus amores, ó. O primeiro vídeo dela, tá bom, gente? Então, meus amores, eu vim pedir essa força pra ela, tá certo? Ela tem muito poucos inscritos. Eu vim pedir pra vocês irem lá dessa força, se inscrevendo no canal dela, tá bom? É, deixar like, tá bom, meus amores? E falam lá que veio por mim, tá certo? Eu vou deixar, gente, o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Vão lá, por favor, vocês indo lá, vocês estão me ajudando muito, tá certo? E ajudando ela também, lógico, né? Se inscrevam, né? Se gostar. E falam lá que veio por mim, tá bom? Gente, e no vídeo de hoje, né, eu vim mostrar pra vocês a frente da minha casa. Que muita gente diz assim, Regina, mostra um pouquinho da frente da tua casa, pra gente ver como é, né? Certo? Porque eu já tenho dois tours pela minha casa. Não, eu vou mostrar a minha casa. A gente vai mostrar como é aqui em frente, a rua daqui de casa, tá certo? E vou fazer um tour também pelo meu quintal, meus amores. E também, vou... a gente não almoçou ainda, né? Vou fazer uma farofinha de ovo, gente, que eu amo, os meninos também gostam, tá certo? Pra gente almoçar, já é 12 horas, tá bom? E mais ou menos umas 12h30, a gente almoça, porque eles já merendaram, né? Já comeram o pão, beberam o suco, não estão com fome. E lá pras 12h30, a gente almoça. Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui como é que tá a frente de casa. Tá certo? Então, bora lá pro vídeo. E vou pedir pra você, se é novo por aqui, vou pedir pra você se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho de notificações, pra quando tá postando o vídeo, tirar a primeira mão pra vocês, tá bom, meus amores? Bora lá pro vídeo. Então, meus amores, essa aqui é a frente da minha casa, né? Pra quem me acompanha, sabe que isso aqui, ó, foi cavado pra gente construir a casa, mas não deu certo, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tá assim com o mato, meus amores, porque agora é domingo, o meu marido vai dar um grau aqui, tá certo? Ele vai dar a limpada nesses matos aqui, tudo, vai tirar essas areias daí. Vou sair aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu fechar aqui por mim e não sair, cara, do sol. Fica aí, viu? Aí, gente, assim, ó, aqui é a frente da minha casa, ó, o meu terreno, gente, daquele porte aqui, pra cá pra minha casa. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui é a frente da minha casa. Essa caixa aqui foi meu esposo que fez pra cair água dentro, né, pra não ficar lagado aqui, aí sempre ele tá colocando areia. Tá bom? Por isso tá todo mal feito, gente, ó, que ele não é prendeiro, né? Mas tá bom. Aí aqui, gente, ó, é a frente. Isso aqui ele vai limpar domingo, gente, então ignore, viu? Pelo amor de Deus. Ele vai limpar domingo porque ele não tá tendo tempo. Aí aqui, gente, ó, é areia e o arisco que o dono dessa casa aqui tá usando, ó. Ele já comprou os tijolos pra fazer a fossa dele, ó. Aí aqui é areia e o arisco que ele tá usando nosso, ele só não tá usando as pedras. E é o nosso medidorzinho. Ô, já vou. Aí é assim, gente, ó. Eu tô aqui no terreno do lado, tá bom? Aí aqui é a frente da minha casa, meus amores, ó. Ali é a minha casinha, ali é o meu meninozinho. Dá oi. Aí ali, gente, é outro terreno, ó. Que é pra vender do lado da minha casa. Só mata, tá vendo? É o terreno pra vender. Aqui é uma ruazinha sem saída, meus amores, ó. Sem saída, ó. Sem saída, tá vendo? Aquele portão branco ali no fim. É uma coisa que eles alugam pra evento. Aí aqui, ó. Ali é a minha casinha, ó. Aí aqui do lado é a casa do vizinho. Que nem eu falei pra vocês, né? O que eu emprestei os materiais. Que ele tá... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Que ele tá rebocando aqui, ó. Olha. Tá rebocando todinha, tá vendo? Saíram agora pra almoçar eles. O prender e o servente. Tá bom? Aí aqui, gente. A porta da casa dele. Oi. Aí, meus amores, ó. Aqui é a minha casa. Léo Gustavo. Aí como vocês veem, tem areia aqui. Tem areia aqui, ó. Isso aqui tudo foi a gente que cavou, né? Pra construir a casa. Mas não deu certo. Mas vai dar certo se Deus quiser. Bom. Aí aqui, gente. É o terreno do lado, ó. Aqui é o terreno do lado da minha casa, ó. Tá vendo, ó? Só um mato, meus amores, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui tudo é pra vender. Vou mostrar pra vocês o quintal. Isso aqui, gente. É o menino que suja, ó. Isso aqui, gente. É o menino que joga o papel, ó. Aqueles rasgascos e joga aqui. Mas toda tarde eu vá. Tá bom? Aqui é a janelinha da minha casa, ó. Vou mostrar pra vocês o quintal. Aqui, meus amores, é a porta do quintal, né? Porta do quintal, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é meu quintal. Meu quintal, gente, é assim. É pequenininho, ó. Isso aqui, gente. É a mangueira que o vizinho tá usando. Que ele pediu água daqui, né? Só pra encher o tambor pra fazer massa. Por isso que tá aqui. Tá bom? Aqui é os brinquedos das crianças. Aí aqui é meu mopo. Eu coloco aqui, né? Aqui é a mangueira, ó. Tá vendo, ó? Tá indo por aqui pra lá, ó. Ó. Ele encheu o tambor. Aqui, gente, é a minha pia. Aqui é a roupa que eu lavei. Isso ali é... Roupa pra lavar. Aí aqui, gente, é roupa pra me lavar, ó. Tá bom? Aí aqui é meu quintal, meus amores, ó. Tá todo murado. A gente tá pretendendo fazer uma cozinhazinha aqui, ó. Não sei se vocês viram o vídeo que eu expliquei pra vocês. Tá bom? Aqui é meu quintal. Ih, esqueci de apagar a luz. Vou já apagar. Aí, gente, é... Vamos fazer... Já que nós não podemos fazer agora toda. Eu expliquei pra vocês em um vídeo. Não me lembro qual. Mas nós vamos fazer, ó. Dessa paredinha aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Essa paredinha aqui. Vamos levantar uma parede, ó. Onde tá cimentado aqui. Pra fazer tipo um vão todo aberto. E ali, ó. Onde o Gustavo tá, né? Vai ser todo quebrado. Vamos fazer um balcão, entendeu? Se Deus quiser. Aí, gente. Aqui, assim, meu quintal simplesinho. Aqui é uma bica, ó. Que meu marido que fez. Porque sempre, assim, nós gostamos de tomar banho, assim, em dia de domingo. Às cinco horas. Quando, assim, né? A água fica freia. Então, um banhozinho aqui é tão bom, gente. Aí, ele colocou essa pedinha aqui. Essa pedinha aqui pra gente tomar banho em cima. Né? Aí, isso aqui é um cano que ele vai fazer um negócio de bica, né? Pra quando chover. Aí, isso aqui é uma panela que, às vezes, a gente coloca água pro cachorro comida. Né? Aí, aqui, gente. É a instante velha, ó. Que a gente guarda breguês, né? Que ele vai separar domingo também. Umas corras pra jogar fora. Isso ali é as ferramentas dele dentro daquele isopor ali, ó. Vocês tão vendo, ó? Ali é umas coisas, ó. Um corregador. Certo? Aí, ali, gente. É uns tamborzinhos ali, ó. As cordeiras, as coisas, a ferramenta. Tá certo? Aí, aqui, meus amores. É a minha mesinha que eu ganhei, né? Que eu deixo ela aqui. Mas eu tô pretendendo botar ela pra dentro. Né? Porque é pequenininha. Mas acho que ela cabe no meio, né? Pra gente almoçar e tudo. Aí, ignora aquele lixinho ali que eu varrei agora de manhã e juntei. De noite eu vou jogar lá na pista, né? Porque o carro do lixo passa lá. Aí, meus amores, aqui é umas tábuas. Isso aqui tudo, meu marido guarda, gente. Porque às vezes ele tá pretendendo fazer... Tem outra tábua ali guardada. Vamos ver se faz uma mesinha pra gente, sabe? Aí, por isso que ele guarda. Ele gosta muito, assim, de improvisar. Aí, aqui, gente, é o muro, ó. Pra vocês verem, o quintal é todo muradinho, ó. Tá vendo? Quando a gente for fazer nossa casa, a gente não vai usar esse muro aqui. A gente vai fazer um muro separado aqui, ó. Tá bom? É assim, um quintalzinho simplesinho, gente. Aí, aqui, meus amores, ó. É um pé de caju, que é lá do outro lado, ó. Que tá vindo todo de um pra cá. Vocês tão vendo, ó? Olha. Pé de caju, ó. Tá vindo todo de um pra cá. E cai muito caju aqui, gente. A gente tá ali criando, ó, caju, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Cai muito desse lado de cá. Tá certo, gente? E esse é meu quintalzinho simples, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Vocês viram aí, né, meus amores? É muito simples, né? Como eu falei pra vocês, gente. Esses matos ali, vocês ignoram, tá bom? Que domingo, meu marido tá em casa, ele vai limpar, tirar aqueles matinhos ali. Tá certo? Então, ignorem. Tá bom? Vocês viram, é tudo muito simples, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter minha casinha, né? Minhas coisinhas. Meu quintalzinho, que tudo isso aqui é meu, gente. Tá aqui pra ali pra frente, né? Eu fico muito feliz que eu mostrei pra vocês. Daquele poste pra cá, até o fundo é nosso, né? Então, é isso. Agora, meus amores, eu vou torrar uns ovos, né? E vou fazer uma farofinha pra gente almoçar, tá bom? Vocês ficam vendo daí. Eu vou fazer uma farofinha pra gente almoçar, né? Eu vou fazer uma farofinha pra gente almoçar. Eu vou fazer uma farofinha. Essa aqui é nossa farofa, ó. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui, gente, a comida da minha bebê, dos meus filhos, né? Eu vou comer por último, porque primeiro eu dou o deles, né? Eles comem só. Minha menina maior e o meu menino e eu dou a da minha bebê, tá bom? Mas tá ficando uma delícia, gente, ó. Olha, tem verdura. Tá bom? Bora lá, gente. Aqui tem arroz, né? Ali tem feijão. Bora cuidar. Almoçar. Almoçar. We both know how to swim, no worries as we fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with. Let's take it slow. Tá aqui, meus amores, ó. Da minha bebê, do meu menino e da minha menina. Aqui o suco deles. Mostra suquinho, mostra. Mostra suquinho. Ó, o suquinho dela, gente, ó. Agora eu vou dar a comida deles aqui. Toma, pai. Luísa, deixa eu pegar uma colher pra tu, viu? Luizinha. Vou dar a Luísa, gente. Ela vai comer. Aqui é a da Isabel, gente. Ela disse que ia comer só. Né, mãe? É. Pronto, meus amores. Estão tudo aqui, ó. Vão comer, né? A Isabel disse que ia comer só. Vou ver se ela come. Tá bom? Agora eu vou almoçar e vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa aquele gostei. Tá bom, meus amores? Beijo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.